Oi, aqui é a Gi do blog do Jeitinho da Gi. Pra quem me segue há muito tempo aqui no canal ou pra quem já assistiu todos os meus vídeos de costura, já deve ter visto um vídeo bem antigo que eu fiz contando mais sobre a minha máquina, mostrando um pouquinho de como mexia, como passava linha e tal. E costura foi um assunto que cresceu muito aqui no canal. Muitas pessoas que querem aprender, muitas pessoas que inclusive dizem que eu, essa pobre menininha, inspirou muitas pessoas a começarem a costurar e a se apaixonar pelo mundo das costuristas. Várias meninas já me deixaram comentários falando sobre isso, que eu inspirei elas a começarem a costurar. E quem sou eu, gente? Eu fico muito feliz, muito honrada, porque só quem costura, só quem gosta disso sabe o quanto é maravilhoso, o quanto é mágico você poder passar de alguma forma o que você sabe pra uma outra pessoa, sabe? E como tem muita gente no canal, muita gente com dúvidas, e aquele vídeo também é bem velho, então eu decidi fazer um novo vídeo mostrando como passar a linha na máquina. E bom, aqui eu tô com a máquina que eu comecei a aprender, foi a primeira máquina que eu tive. Na verdade, essa máquina era da minha mãe há muito tempo, ficou muito tempo guardada. E aí, quando eu entrei pro corte e costura, a gente levou pra revisar, trocamos algumas peças, ela funcionou por um tempo, mas sempre dando problema, e gente, não tem o que fazer com essa máquina, infelizmente. Mas claro que eu nunca vou jogar lá fora, eu tô pensando em fazer alguma coisa pra usar ela na decoração, enfim, mas isso é assunto pra outro vídeo. E depois, eu comprei essa máquina aqui, que é a Singer Facilita Pro 4411. Ela já é bem antiga, já tem outras novas no mercado, mas ela nunca me deu problema, eu já tenho ela há mais de dois anos, e ela é meu amorzinho. Mesmo que essa máquina não funcione, tem algumas cores que são diferentes da passagem da linha. Então, eu achei legal trazer essas duas máquinas pra mostrar pra vocês como que passa a linha, porque tem algumas coisas que mudam entre uma e outra, então eu acho que vai ser melhor pra esclarecer. Embora o mecanismo que faça a máquina funcionar é parecido, sabe? É mais ou menos o mesmo mecanismo, é só algum detalhinho que muda. Então, eu espero muito que esse vídeo seja útil. Lembrando que qualquer dica, qualquer sugestão, pode me deixar nos comentários, seja aqui no YouTube, lá no blog, no Facebook, eu sempre respondo todos vocês. Então, chega de tagarelar e vamos ao vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a costurar, antes de passar a linha, é encher a bobina. E pra quem não sabe, tem dois tipos de bobina, a bobina alta e a bobina baixa. Eu tenho aqui só a bobina alta, porque as duas máquinas utilizam esse tipo de bobina, que é essa daqui, ó, essa altura, ela é mais altinha. Essa daqui é de plástico e eu também tenho a de metal. Então, quando você comprar uma máquina, já vai vir com as instruções se ela funciona com bobina baixa ou com bobina alta. Então, sempre que você for comprar, é legal você levar uma, assim, pro vendedor ver, ou pra saber se é alta ou se é baixa. Então, sempre que eu vou comprar, eu já falo que eu quero a alta. A gente sempre vai enrolar um pouquinho da linha na bobina manualmente, antes de colocar pra encher completamente. Ela tem um buraquinho pra ajudar você a prender a linha, e aí você vai enrolar um pouquinho da linha. E depois vamos colocar nesse pininho que a máquina tem, e vamos colocar o pininho pro lado. Essa máquina tem um mecanismo que você coloca a bobina pra encher sozinha, você não precisa colocar a mão, é só apertar embaixo com o pé. Então, a gente prende nesse ganchinho, e depois nesse ferrinho, e coloca o retroso da linha. E aí, é só você pisar no acelerador, que ela vai distribuir a linha e vai encher a bobina sozinha. Então, bora passar essa linha. A linha já está posicionada, então, o primeiro passo é colocar no ferrinho da frente, ó, passo 1, e vamos descer nesse vãozinho. Essa máquina é bem fácil, porque já tem os números, ó, o 3, a gente vai passar no 4 lá em cima, dando uma laçada, e vamos subir pra colocar no ganchinho de cima, que é o número 5. E aí, vamos descer pelo mesmo vãozinho, vamos passar por detrás dessa pecinha, e aí é só colocar a linha. E nessa hora eu percebi que eu estava sem pezinho de máquina. Mas, enfim, é só você colocar a linha na agulha, e tá pronta essa parte. Agora, vamos colocar a bobina, a gente coloca ela na lançadeira, e vamos passar a linha por trás desse ferrinho, olha. E aí, é só a gente colocar a linha pra trás e fechar. Agora, segurando a linha da agulha, vamos descer o cursor, pra que a linha de cima junte-se com a de baixo, ó, elas duas vão sair do mesmo lugar. E aí, você puxa pra sair as duas certinhas, coloca no meio e coloca pra trás. E tá pronto pra costurar. Já a passagem da linha dessa máquina é a mesma coisa, só não vou mostrar pra vocês, porque ela tá quebrada, e realmente não dá pra mostrar como funciona. Mas a grande diferença entre essas duas máquinas é o jeito da bobina, que eu vou mostrar pra vocês. Diferente da outra máquina, essa máquina usa uma lançadeira solta, móvel. Então, a gente vai ter que colocar a bobina ali dentro, ó. Passa também por um ferrinho, a linha de um lado e aquele pininho do outro lado, e a gente coloca dentro desse buraquinho, até a gente escutar um clique, assim, sabe? Que ela vai tá bem presa. E aí, é a mesma coisa. Você segura a linha da agulha e desce o cursor pra pegar a linha de baixo. E aí, você coloca as duas linhas pra trás e costura normalmente. Espero que vocês tenham entendido. O que acontece é que quando a gente tá acostumado com uma máquina, a gente se depara com outra, a gente pensa que é totalmente diferente e que a gente não vai conseguir. Como vocês poderam ver, não muda muita coisa. No caso dessas duas máquinas, vocês puderam ver que a única diferença é o jeito da bobina. Mas a passagem da linha, que eu não fiz porque tá quebrado, mas é a mesma coisa. Começa daqui, vem aqui, desce, volta e vai na agulha. Isso pra todas as máquinas. Eu digo isso porque é um mecanismo que as máquinas têm pra funcionarem. Então, seguem um padrão. A minha dica é, se você tem uma máquina e conhece uma outra pessoa que tem uma máquina diferente da sua, sua bola, se você tiver alguma oportunidade que seja de você testar uma outra máquina, testar, passar a linha, faça isso. Porque aí você vai perder o medo e vai ver, notar você mesmo que o mecanismo da máquina é sempre o mesmo. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas. E eu também fiz um vídeo sobre problemas mais comuns que acontecem com a linha e com a bobina, que eu vou deixar linkado aqui pra vocês darem uma olhadinha. É muito legal, tem muitas diquinhas que sempre acontecem com a gente. Coisas de quebrar agulha, bobina enroscando, linha embolando e tal. E todas as dicas foram tiradas no manual que vem com a minha Singer. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se vocês quiserem mais dicas de costura, dicas de bobinas, dicas de linhas, dicas de agulha, dicas rápidas e truquezinhos de costura, me deixem nos comentários porque eu preciso saber se vocês gostam de vídeos assim ou não. Um super beijo e boas costuras!